Estamos de volta ao vivo aqui pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. A polícia bateu recorde histórico de apreensões de drogas aqui no Amazonas ao interceptar uma carga de 700 quilos de maconha do tipo skunk e também cocaína. Essa droga chegava no Aeroclube aqui de Manaus. No ano todo, são 6,5 toneladas de entorpecentes apreendidas. Com essa grande quantidade, foi impossível não sentir o cheiro de maconha e cocaína no pátio do Aeroclube. Surpreendeu, a gente tinha droga até no compartimento próximo ao bico da aeronave, próximo à hélice. A droga veio do município de Fonte Boa e, segundo a polícia, seria comercializada na capital amazonense ou encaminhada para outros estados brasileiros. No momento da apreensão, o dono da aeronave e o piloto conseguiram fugir, mas já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. Nós vamos manter em sigilo para que as investigações tenham êxito. A gente precisa identificar todas as pessoas envolvidas, quem estava facilitando, quem dava apoio logístico aqui em Manaus e lá fora. Com a ação desta sexta-feira, o DENARC superou os números de 2017, quando foram apreendidas 6 toneladas de drogas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o Estado vai pagar, sem a intermediação das empresas, os salários de outubro e também de novembro de 2019, dos técnicos de enfermagem. O governo do Amazonas informou que vai encerrar os contratos de pessoas jurídicas que foram intermediados por empresas de prestação de serviços da saúde. Essa proposta pretende reduzir a terceirização excessiva dos serviços de saúde aqui no Estado e também gerar uma economia de aproximadamente 3 milhões de reais por mês para os cofres públicos, isso segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, a Cefaz. 4 mil professores temporários vão ser contratados para o ano leitivo de 2020. A Samara Maciel é quem traz as informações para a gente. Era perguntada, Samara, e se essas contratações vão interferir na convocação dos concursados, Samara? Não, não. E é importante deixar isso bem claro, viu? Essa contratação temporária, ela não vai interferir na convocação dos concursados da Seduca. Até porque essas 4 mil vagas que vão ser disponibilizadas são para substituir professores que estão ausentes da sala de aula. Ou seja, professores que estão afastados por licença médica ou para resolver algum outro problema pessoal. O edital ainda está sendo discutido, é de responsabilidade do CETAM e deve ser lançado até o fim deste mês, viu? Volto com você. Obrigada, Samara. Olha, teve conflito lá na prefeitura do município de Niamundá, do interior do Amazonas, envolvendo prefeito e vice-prefeito. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso para saber essas informações. Que confusão é essa, hein, Bárbara? Bom dia para você. Olá, bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias desta segunda-feira. É isso mesmo, Mariana. O vice-prefeito, o Cleudo Tavares, ele está processando o prefeito de Niamundá, interior do Amazonas, Clé de São Paulo, em Machado. Isso porque ele alega que ele está sendo impedido de exercer as suas funções como prefeito em exercício. Ele descobriu que os secretários foram orientados pelo prefeito a não acatar nenhuma determinação dele enquanto ele estiver no poder, enquanto ele estiver aí à frente da administração pública. E também ele está alegando aí nesse processo que ele foi impedido de acessar as contas de administração municipal. Ou seja, ele não pode fazer nenhum pagamento de fornecedor ou até mesmo da folha dos funcionários da prefeitura, assim como também ele não tem acesso aos gastos públicos. Então, todas essas alegações foram feitas pelo vice-prefeito e esse processo ele está tramitando no Tribunal de Justiça do Amazonas desde a última segunda-feira, dia 11, em processo em relatória pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações ao vivo. Tomara que isso possa ser resolvido, porque quem perde com isso é a população. A gente continua falando de interior, de prefeitura, olha como a notícia nada boa ao prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, que é conhecido como Chico Doido, foi intimado a devolver mais de 3 milhões de reais aos cofres do município. O montante é referente à contratação por dispensa de licitação de empresas para serviços de transporte escolar dos alunos em 2017. Essa liminar foi apresentada pelo vereador Jorge Reis, do Partido Verde, que é líder da oposição na Câmara. O Ministério Público do Amazonas pediu que seja feito o bloqueio de bens móveis e imóveis e demais valores para ressarcimento aos cofres públicos. Que coisa, hein? Agora a gente vai chamar os nossos telespectadores. Muita gente mandando foto nessa segunda-feira. É o João Paulo do Centro, que está todo dia com a gente. Belezinha para você? Obrigada pela sua companhia, João. A Isabelle, Josi e Vitória do Malzinho. A Isabelle sempre vem sozinha. Hoje ela veio com as meninas. Gostei. Um beijo, meninas. Obrigada pela companhia. O Gabriel do Santa Itelvina, que coisa mais linda. Obrigada pela foto, Biel. Irlene e Júlio, do Grande Vitória, também com a gente. Mandou até uma carinha. Gostei. Olha os flamenguistas Nonato e Leninha, super animados nessa segunda-feira lá do Japií. Um super beijo para vocês, viu? A Rose, ela é minha amiga. E a Débora, elas são lá do Puraquecuara. A Rose, eu conheço ela. Fui no aniversário do filho dela. Muito bacana. Um beijo para vocês. E a Aninha, da Cidade Nova, com esse sorriso lindo também. Obrigada, Aninha, pela companhia nessa segunda-feira chuvosa aí. Você manda suas fotos pelo 993276649. É o nosso WhatsApp que a gente vai continuar mostrando aqui no 6 Horas Notícias ao vivo. E você vai ver a seguir, jacaré ataca e por pouco não mata um homem no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Agora em Manaus, são 6 horas e 23 minutos. Eu volto já.